Nós temos uma longa história. Ela é muito talentosa, mas também é uma traíra. Agora ela me colocou no departamento médico. E eu não esqueci. Mas que é isso? Aparece a Bayley e o Sky da 4K. As três contra a Bianca Belair. Que confusão. Cuidado, Nick. Cuidado, rapaz. É mais que uma jogada. É obra-prima. Iluminado, sim, senhor, e acabou de entrar. É mais que um resultado.